A gente vai ao vivo agora lá para a escola, onde está o Isael Espíndola. E o Isael Espíndola está ao lado da campeã, da bicampeã olímpica, a Silvânia Costa. Isael Espíndola, o que a Silvânia Costa está fazendo nesta manhã de quarta-feira aí na escola? Mais uma vez, bom dia pra você. Oi Ana, muito bom dia, bom dia a todos. Pois é, não tivemos um problema técnico aqui porque é uma manhã de muita emoção. Nós estamos aqui com a Silvânia, medalhista de ouro na Paralimpíadas em Tóquio. Ela está aqui na escola Jomap, porque daqui a pouco ela vai participar de uma palestra. Bom dia Silvânia, agenda lotada agora com a medalha de ouro, bicampeã paraolímpica. Qual a mensagem que você vai passar para esses jovens? Fico bastante feliz pela oportunidade. Eu acho que a emoção e a alegria quando você coloca a medalha. Agora eu consegui incentivar as crianças a dar continuidade a esse trabalho, que é um trabalho muito gratificante. Até hoje ainda tem a emoção da minha medalha e amanhã ou depois eu quero estar aposentada e vendo as crianças dar continuidade ao esporte dentro da nossa cidade. Agora o esporte ele modifica o ser humano, ele muda a vida. É essa a mensagem também que esses jovens precisam entender sobre o esporte? Sim, com certeza. A força transformadora que o esporte tem na vida da criança é muito fantástico. Eu acho que muitas das vezes a gente não conseguir um atleta trazendo título para Três Lagoas ou muitas das vezes não colocar uma medalha no peito. Só dele ser um bom cidadão para mim substitui qualquer mérito, qualquer medalha, qualquer título. Eu acho que o principal é a criança ter seu sonho, ver que seus adversários só dependem dela, dependem do desempenho dela. E é isso que eu sempre mostro para todo mundo. Todos nós temos sonhos, se a gente batalhar todos nós temos capacidade para conseguir realizar. Então hoje o meu objetivo aqui é mostrar para as crianças a importância do esporte, mas levando para a vida pessoal. Silvânia, como é que está aí a sua agenda depois que você veio para Três Lagoas? Está difícil até de conversar com você, agenda lotada. Está bem difícil ainda aqui. Hoje na parte da manhã já temos três palestras para a gente conseguir fechar. Então isso para mim é uma alegria, uma motivação. Estar incentivando as crianças é um sonho meu que eu já tinha e graças a Deus hoje está sendo realizado. Está certo, Silvânia. Permanece aqui do meu lado. Pois é, Ana. Hoje aqui na Jomap, os alunos já estão até já sentados aqui. Eu pedi para o nosso repórter cinematográfico mostrar aí essa turma. E eu vou chamar também a diretora, a Lurdinha, para participar aqui comigo. Vem cá, Lurdinha. Tudo bem? Muito bom dia. Lurdinha, a importância de receber uma atleta, uma mulher aqui na escola e poder palestrar para esses jovens. Qual a mensagem que você espera realmente que esses jovens aprendam com a experiência da Silvânia? Nossa, para a gente é uma importância que não tem como a gente medir, né? Porque a gente tem aqui em Três Lagoas um exemplo de uma mulher comum que se reinventou, superou e foi para o mundo. Foi alcançar os seus objetivos. E a gente quer, a mensagem para os alunos é a seguinte, você pode, se você correr atrás dos seus objetivos, você traçar o que você quer e você tivesse bem claro, você vai conseguir. Então, a gente quer trazer essa mensagem para os nossos jovens que passaram, assim, mais de um ano e meio em casa. Então, Silvânia, nós estamos muito felizes em receber você, que é uma honra para a gente ter você aqui com a gente. E muito obrigada por ter aceito o convite. Agora, Lurdinha, outro ponto que eu sempre chamo a atenção, até inclusive já conversei com a Silvânia, era dela ser uma mulher, e nós vivemos um tempo tão intolerante, né? Várias questões vêm sendo questionadas. Tem esse lado também de mostrar o respeito que nós devemos ter com as mulheres. Sim, ela é um exemplo, assim, claro, e ficou bem marcado que a mulher merece o respeito, né? Ela pode fazer o que ela quiser, né? Ela precisa ser respeitada e ela merece o respeito. Ainda mais aqui em Três Lagoas, que nós estamos tendo muitos casos de feminicídios, muita violência contra a mulher. Então, a Silvânia vem para reforçar que a mulher tem o seu valor, ela é capaz e a gente consegue o que a gente quer. Tá certo. Ana, realmente, fica aqui perto de mim aqui, pois é. Olha só, Ana. Uma manhã bastante especial nessa quarta-feira aqui para os alunos da Escola Jomap, a diretora Lurdinha, também sou aqui do lado da Silvânia, essa medalhista. Se você tiver alguma pergunta, por favor, pode participar junto conosco aqui desse bate-papo aqui. Pois é, Zé, eu gostaria de saber da Silvânia, porque após a conquista dela, né? Inclusive, ela foi homenageada na Câmara. Muitos vereadores, inclusive, sugeriram e pediram que a Prefeitura contrate a Silvânia para poder fazer isso justamente, né? a aulas, enfim, incentivar os alunos, ou ela, ou por meio de um projeto que ela tem também. E eu gostaria de saber da Silvânia, então, se ela já foi contactada pela Prefeitura, se isso faz parte do projeto futuro dela, de fazer parte da administração, enfim, de fazer parte do projeto da Sejuvel, para continuar incentivando os alunos. Tem algo nesse sentido? Ana, quer saber se você já foi contactada pela Prefeitura de Três Lagoas para fazer parte da Sejuvel, palestras, enfim, dar andamento, inclusive, na parte do esporte. Silvânia? Sim, eu acho que Três Lagoas está apoiando grandes, né? Estamos tendo grandes apoiadores aí. E agora, daqui para frente, é só comemorar, né? Eu acho que em Três Lagoas temos, sim, uma parceria com a Prefeitura. A Prefeitura tem ajudado bastante a gente e agora a gente programar daqui para frente, né? Eu acho que tem muita coisa ainda para se fazer, eu acho que eu tenho muita coisa para doar e estou sempre à disposição. Quando fala de criança, de sonho, de família, é uma coisa que tem dentro de mim, eu vivo isso, transmito isso, então eu estou sempre à disposição. Mas já houve já esse contato por parte da Prefeitura? Já teve essa primeira conversa? Já fiz muitas palestras dentro de Três Lagoas, mas todas as minhas palestras são voluntárias e a que seja particular, eu faço em retorno de doação para as crianças. Tá certo, Ana. Tá certo, eu quero agradecer a Silvânia, a diretora Lurdinha também, a Lurdinha, né, diretora da escola, sempre muito atenta e preocupada com os alunos, com a formação dessas crianças, desses jovens, isso é muito importante, esse trabalho que a direção da escola JOMAP desenvolve. Muito obrigada, Isael, muito obrigada, Silvânia e a Lurdinha pela participação de vocês e parabéns pela iniciativa, viu? Tá certo, Ana, muito obrigado a Silvânia, a diretora Lurdinha por nos abrirem, né, para a gente estar mostrando esse trabalho belíssimo que a Silvânia vem fazendo. Lurdinha, muito obrigado também. Tá aí, Ana, volto com você no estúdio. Tchau, tchau.